Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 22 de fevereiro, hoje é quinta-feira da primeira semana da quaresma e hoje é dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo, hoje é dia de festa, uma festa durante a quaresma. Então que nós possamos pedir a São Pedro que realmente nos ajude a viver a nossa fé dentro da igreja católica, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus fundou sobre Pedro, esta pedra e que nós busquemos realmente viver a nossa fé católica de verdade, sermos não apenas católicos de IBGE, mas católicos que vivem a doutrina e a fé da igreja católica. Iniciemos a nossa partilha do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então veja que palavra forte de Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Depois tem gente que fala que Jesus não fundou a igreja. Ali, nesse versículo, Jesus está fundando a igreja, e ele ainda faz questão de dizer, a minha igreja. E sobre esta pedra, sobre Pedro, eu construirei a minha igreja. É muito clara a palavra de Deus. E aí a gente vê que bonita a profissão de fé de São Pedro. porque ele fala, olha, o que o pessoal está falando aí por aí de mim? Jesus pergunta, como se ele não soubesse, né? Ele já sabia, mas ele pergunta, porque Jesus tem paciência conosco, né? Ele pergunta, assim como ele pergunta pra mim, Patrícia, o que você está precisando? Ele sabe o que eu preciso, ele sabe os desejos do meu coração, mas ele quer escutar de mim. Ele quer que eu diga. E ele pergunta pros discípulos, né? O que o pessoal está dizendo aí de mim? E os discípulos respondem. Ah, alguns estão falando que você é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e pra vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu pra você? E Simão Pedro respondeu. Olha, ele tomou a palavra diante dos outros discípulos, né? Ele quis ser o primeiro a dizer. Ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece em Jesus, o Filho de Deus, aquele que devia vir. Aquele que há muitos e muitos séculos o povo esperava. Aquele que foi profetizado por Jeremias, por Elias, por João Batista, por todos os profetas. Jesus, ele é a concretização viva do Antigo Testamento inteirinho. E São Pedro olha pra ele e fala, é você, rapaz. Eu tô vendo você. Você é o Messias. E você é a realização da promessa. Você é o Filho do Deus vivo. Você que tá aqui diante de mim, eu creio que é você. E quando São Pedro diz isso, Jesus fala, não foi você que disse isso, mas foi o Espírito Santo em você que disse isso, né? Ele fala, não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aí que ele vem com a fundação da igreja. Então ele fala, por isso eu te digo que tu és Pedro. O nome dele era Simão, mas agora é Pedro, que significa pedra. Pedro, o significado de Pedro realmente é uma pedra. E ele fala, em cima desta pedra, eu edifico a minha igreja. Então qual que é a igreja de Jesus Cristo? A igreja católica apostólica romana. Fundada na pedra de São Pedro. Por isso que Pedro foi o primeiro Papa e existe a sucessão apostólica. E hoje Francisco é o representante de Pedro aqui na terra. É o Papa, né? É aquele que dirige todo o rebanho da igreja católica, né? Então que nós possamos hoje pedir a intercessão de São Pedro pelo Papa Francisco. Pra que ele continue sendo um bom Papa pra nossa igreja. E levando no coração aquela promessa. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Oração final. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, agradeço de coração a sua presença aqui. Peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo a ser recomendado. Peço que você compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal, tenham acesso a esta reflexão sobre o Evangelho do Senhor. E peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe.